Aí galera, bom dia! Vocês estão achando que é noite? Só que não, é bom dia porque nós saímos 4h20 da manhã aqui de São José do Rio Preto Rumo a Guarulhos, tem um monte de polícia ali, deve até acontecer alguma coisa, mas beleza Vamos rumo a Guarulhos agora, nós íamos viajar para o Peru hoje, estava tudo comprado, tudo certo Só que aí deu uns probleminhas lá no país com relação a política que eles não estavam aceitando Aí remarcaram o nosso voo, a gente ficou com um pouquinho de receio e mudou o destino E o nosso destino agora será a Disney World Não podíamos deixar de passar aqui no castelo, que é um ponto de parada obrigatório Para a gente tomar aquele tradicional caputino e o tradicional café expresso Claro que eu também gosto muito, também não pode faltar o pão de batata também E que toda vez que a gente viaja, isso aqui é cardápio certo em nossa breve passagem por aqui E para mim é o melhor caputino que eu já tomei, é muito bom Isso aí, valeu, até mais Chegando uma pequena criança aqui Vamos para Madrid na Espanha Um pouquinho maior, isso aqui é um outro modelo Mas isso é pequeno Mas isso não é Boeing? É Boeing? Não, é ser Boeing Airbus Tchau, povo que vai para Espanha Chegamos aqui no Terminal 3, a gente chegou 14 horas E a gente vai ter que aguardar para abrir a sala Porque eles só abrem às 15 horas E a gente vai contar como que vai ser lá dentro para vocês E a gente vai ter que ir embora E a gente vai ter que ir embora Já estamos conhecendo a sala da NOMAD aqui no aeroporto de Guarubas a sala VIP da Nômade. Legal, hein? Vamos conferir o que tem de bom pra gente. Deixei as coisas ali. Quer tomar o seu chupinho? Eu, gente, ó. Peguei um chup aqui. Vamos brindar. Sala VIP da Nômade. Terminal 3 aqui de Guarulhos. Nós tivemos acesso assim, né? Porque nós somos clientes Nômade. E a experiência está sendo muito legal. Peguei com os mini hambúrgueres, um chupinho gelado. Tem um espumante. Minha esposa vai tomar um milkshake. Fala, amor, o que você está achando da experiência do lounge aqui da Nômade? Sala VIP aqui em Guarulhos. Olha, eu amei tudo aqui. Tudo muito gostoso. A única reclamação é de abrir as 3 da tarde. A gente vai ter que fazer uma passagem muito rápida. Mas, do restante, o atendimento deles. Tudo. Perfeito. Excelente. E aqui, então, o lounge, pessoal. Aqui você tem toda a infraestrutura de bar, a vida, né? Tem, tem, tem discos, banheiros, espaços reservados, né? Pra quem quer descansar até a hora do voo. O serviço não está vivo. O entendimento, a qualidade, o sabor da comida, bebida, vinho, espumante, cerveja, chupinho. Vinho excelente. Também o milkshake excelente. Milkshake, muito bom, né? Nós já ouvíamos falar do milkshake e hoje tivemos a oportunidade de provar. Então, está provado. É isso aí. Então, agora, partiu. Partiu. Maié. Maié. Saúde. Saúde. não passa ailà. Não passa a beber前 durante a 뭐in issão do aquele sonho não sai? Muito bom. Especioso. Sim. Deixe eu pegar o학. Deixe eu pegar oф. Deixe eu pegar o loco algum motivo que euEDę. Vamos lá Vamos lá. Mais de uma hora de atraso. Achei que estava com o microfone. Depois de mais de uma hora de atraso, a gente conseguiu decolar aqui. Não tem problemas ainda. Tem altura de controle. Agora é todo ser exato lá em Bogotá. A gente conseguiu pegar a nossa conexão, né? Mas eu acho que agora tudo certo. É porque o atraso foi mais de uma hora e a nossa conexão era de uma hora. Então por isso que a gente está preocupado agora. É isso aí. Agora tudo certo. Agora mais do que não. Uns 20 minutos que decolamos, aí temos umas 5 horas e meia pela frente fácil. Depois a gente vai comentar sobre a companhia afirana, né? Estamos indo para Maíra, para Maíra. Eu acho que esse áudio vai aparecer. Isso vai aparecer depois eu edito ou escrevo. Mas é isso aí. Uma hora de atraso nós decolamos. Boa. Daqui a pouco a gente chega em Bogotá. Daqui 5 horas e meia. Chegamos em Miami. Estamos aqui com um besame muito, né? Mas é em Miami que a gente chegou, viu gente? Depois de um voo que atrasou, de Guarulhos para Bogotá, que foi a nossa conexão. Muito cansativo. Esperamos uma hora dentro do avião, trancados dentro do avião. Depois tivemos que chegar a Bogotá aí na correria para pegar, para não perder a conexão. Mas graças a Deus estamos aqui em Miami. Chegamos. E os voos, né? Foi tranquilo. Só que a experiência para quem viaja internacional mais de 5 horas, nós não recomendamos avião. São aviões modernos, novos, pequenos, muito apertados. Não tem serviço de bordo que você tem que pagar a parte. Então isso, assim, para que? A gente, assim, é apanhando o que se aprende, né? Então assim, próxima viagem internacional, ou para o Chile, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país, só se não for possível escolher uma aeronave maior, mesmo da própria Avianca, né? Nós iremos voltar para o Brasil com um Boeing 777, que é bem maior, acredito que seja bem espaçoso. Espero que seja mais espaçoso. E realmente, esse hoje, a gente veio bem apertadinho, bem apertadinho as minhas. Porque você acaba chegando bem cansado, assim, a gente que vai dirigir ainda até Orlando, né? Então eu vou pegar o carro logo mais e mostrar como é que pega o carro aqui em Miami. É para quem vai alugar o carro em Miami e quiser ficar por Miami ou ir até Orlando, que é o que nós vamos fazer, ir até Orlando. Daqui a pouco a gente vai mostrar o passo a passo, porque a gente chegou um pouco cedo. Então a gente está aqui para... O voo atrasou para sair de São Paulo, né? São Paulo que é o Brasil. Mas aqui chegou muito cedo, chegou uma hora de jantar. É. Então a gente está aguardando, daqui a pouco a gente vai buscar o carro que a gente alugou e mostrar tudo para vocês. Forte abraço e curta aí com a gente esse vlog especial de viagem em Miami, Orlando. Um abraço.